Seu objetivo é roubar o artefato da equipe adversária e levá-lo de volta à sua base enquanto proteja o artefato da sua própria equipe. Agora, você é um alvo. Suíta, sua habilidade de direção. Morte honrosa. Você comprou. Agora, você é um alvo. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Você roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Uma equipe rest fois bast both legs. Você pontuou. Seu atepado está novamente na sua base. Agora, você é um alvo. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um perseguidor. Você pontuou. Agora, você é um alvo. Agora, você é um perseguidor. Seu atepado está novamente na sua base. Você pontuou. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um alvo. Segundo! Você é um alvo. Conv ganzen vossa. Segundo! Emelfada! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Massacre. Vamos lá. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora você é um perseguidor. Agora você é um perseguidor. A equipe adversária roubou o artefato. Agora você é um perseguidor. Sua equipe adversária. A equipe adversária. A equipe adversária pontuou. Você é um perseguidor. Agora você é um perseguidor. Sua equipe. Sua equipe. Você roubou o artefato. A equipe adversária. A equipe adversária. Você é um perseguidor. Você é um perseguidor. Você é um perseguidor. E aí, você é um perseguidor. E aí, você é um perseguidor. E aí, você é um perseguidor.